Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral nessa hora gostosa, a hora do almoço. A partir de agora, combinado, não sai caro. Jequitinhon, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui juntos, misturados e abençoados. Chega na hora do almoço, vai embora na hora do cafezinho. Notícia atualizada, nós temos informação também. E entretenimento, sim, na pegada do VG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu te convido. Vem! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Tô aqui, Massulo, firme e forte. Graças a Deus, eu tô aqui, você tá aí. A nossa parceria já deu certo, né? Que coisa boa! Não me abandone, vem comigo! Hoje é aquele dia universal da lembrança, chamado TBT. Quinta-feira, 19 de setembro de 2024. E o VG já está no ar com uma lembrança de Felipe Ribeiro. Disse que na data de ontem, não foi Felipe. Foi a data memorável da primeira transmissão de imagem pela TV no Brasil. É isso, Felipe! Completou 74 anos. Como esse moço sabe essas coisas? É um moço estudioso de TV, né? Não é só um editorzão. É um pesquisador. Ele tá falando igual o pobre na chuva lá, mas eu não escuto ele porque ele fala longe. Ele continuou falando lá. O que ele tá falando aí, Bebiano? É, eu tô aqui no ar e ele tá aqui. 74 anos, a primeira transmissão completou ontem. Ele pediu pra lembrar isso. Então vamos ao Nike, que ele tem uma lembrança. Lembrança de quando você tinha saúde, né, Nike? É, quando sua garganta tava boa. Boa lembrança. Uma lembrança aí, Lamonier. Quando choveu, tem tempo. Bebiano, tirando negócio de macarrão na chapa. Uma boa lembrança pra nós hoje. Isso aí. Macarrão sendo preparado pra ser colocado. Eu tenho uma boa lembrança. 19 de setembro. Falta um mês. Para eu nascer. É, eu nasci. Eu vou nascer 19 de outubro. É, eu nasço todo dia. 19, né? É. Essas são imagens ao vivo da nossa supercâmera que fica no Pico da Mituruna. Mostrando a região do bairro. Também poderia ser chamada de cidade. Ilha dos Araújas. Olha que bitelo. Olha que bitelo. Que bairro. E temos audiência espetacular. O Dinho tá lá, o metaleiro, o rei do contrabaixo. Eu não te abandono não, Nico. Tamo junto, Dinho. É, muita gente na nossa audiência aí na Ilha dos Araújos, hein? Turma da Mosca, lá mandaram mensagem hoje, né? É, tamo acompanhando lá o BG. Você não lembra de nós? Lembrei sim. Um beijo pra turma da Mosca. Alô, Paulinho. Tamo junto. Tem também imagens da câmera da TV Leste que fica aqui na sede da emissora na Vila Rica. Mostrando a BR-116. E ao fundo, a Ibituruna, a Pedra Negra. É, deu uma escurecida. Diz o Bebiano que é chuva, Lamonier. Será? Tá chovendo lá fora? Chove lá fora e aqui faz tanto frio. Ô, Bebiano, será que vai chover mesmo? Porque deu uma escurecida lá, Lamonier. Cheio de sombra. Hã? Vai chover nada não? Lamonier falou que vai chover nada não? A Lamonier falou, tá falado. Temperatura pode chegar a 31 graus. Umidade relativa do ar varia entre 34 e 78%. Viva o governador Valadares. Viva o Leste e o Nordeste de Minas. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio. Já começa a cooperação, hein? É.